7 horas e 55 minutos agora, 7h55. Você que tem plantas em casa e gosta de aprender sobre cultivar essas espécies, pode ter a oportunidade de se especializar e ganhar um certificado. O Sindicato Rural está promovendo um curso que ensina tudo isso e um pouco mais. O repórter Emerson Willi tem as informações. O Sindicato Rural de Três Lagoas está com vagas abertas para o curso de floricultura e cultivo de orquídeas. E sobre esse assunto eu vou conversar com a Ana Laura, que é assessora aqui do Sindicato. Ana Laura, para começar, são quantas vagas e para qual público é destinado esse curso? Oi Emerson, tudo bem? São 10 vagas destinadas a todo o público três-lagoense que tiver interesse de estar participando aqui com a gente. E como que faz a inscrição, quando que vai ocorrer e que horário também? O curso vai ocorrer nos dias 12 e 13 de agosto agora, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E aí tem a pausa de 2 horas para o almoço, das 11 às 1. Para você se inscrever, para todo mundo que tiver interesse em se inscrever, é só entrar em contato no nosso WhatsApp, 67981218900. Vale ressaltar que esses cursos são gratuitos, né Ana Laura? Então quem tiver interesse aí pode aprender e de forma gratuita. 100% gratuitos oferecidos pelo SENAR, do UMS, né? Que a gente tem aqui a parceria por sermos do sindicato. E também tem geração de certificado. Então terminou o curso, você sai daqui certificado de que você consegue fazer aí o manejo da orquídea. Que beleza! E esses cursos, eles ocorrem todos aqui no sindicato que fica no parque de exposições? Todos aqui no sindicato, no parque de exposições que fica na Avenida Ranufo. O que as pessoas vão aprender aí durante esses dois dias? Todo um manejo de como você cuidar da sua orquídea, desde a plantação até como você ter aí uma longevidade, né? Com essa planta que é tão delicada. E o SENAR, o Sindicato Rural, aliás, ele oferece diversos cursos, né? Todos os meses. Agora mesmo a gente está tendo aqui o curso de como fazer pães, né? Vai ter esse curso da floricultura e já tem outros cursos programados para o mês que vem. Eu gostaria que você desse uma palhinha pra gente. Quais são? Isso, nós vamos ter aí em setembro cursos de oratória. Vamos ter também curso de NR 31.7. Então, nós temos aí diversos cursos para vários públicos diferentes que têm interesse de vir se especializar aqui com a gente. Ana Laura, muito obrigado pelas informações. Então, olha só, pra você que quer aprender sobre floricultura e como cultivar orquídeas, as inscrições já estão abertas, você pode conferir no nosso portal. E também sobre esses outros cursos que já estão aí com datas marcadas e vão ocorrer no próximo mês, você também pode conferir no nosso portal uma oportunidade única. Entra lá, rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios.